Em Meu Jardim A felicidade foi ela que não quis Pois a linda é uma barbaridade Eu já vi essa flor no teu jardim Eu tentei tirar ela de lá Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim Não pensei que ela fosse assim A linda flor nunca viveu pra mim E o Fandango tá formado, tá lindo, uma barbaridade Se eu tivesse um jardim igual àquele Eu teria a linda flor comigo Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada Se ela voltasse e dizer que foi errada Mas acontece que pra ela eu não sou nada No meu jardim nada mais me consola Tenho esperança de um dia te encontrar Oh, linda flor não vou mais se esquecer Florzinha da minha vida só gostei de você Oh, linda flor não vou mais se esquecer Oh, linda flor não vou mais se esquecer Vem bailar comigo Vem bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu teu par preferido Vem bailar comigo Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade Dê felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Mas a linda de nós Lindo de nós O baile tá bom e a noite está tão linda Mas você ainda nem olhou pra mim A tua promessa esquecer não consigo De bailar comigo do começo ao fim Será que agora por um outro alguém Já não me quer bem e eu fui esquecido Já não me quer bem e eu fui esquecido Não lembra aquilo que me prometeu Eu não sou mais eu teu par preferido Vem bailar comigo Pois eu já não ligo para mais ninguém Me tire a saudade Dê felicidade Pra quem lhe quer bem Vem bailar comigo Ser mais que um amigo É o desejo meu Não sejas bandida No baile da vida O teu par sou eu Chegando o sucesso Nossa, e coisa linda Cabeça branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão Biquíni que o dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame Ela é da zona Quem vê de longe Acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o cabeça branca O champanhe quem banca é o cabeça branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amiga o coroa nunca aparece Cabeça Branca é um cidadão de bem É um empresário que precisa relaxar Fim de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrascão em alto mar A mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Postando foto na sua rede social Cheia de pose de madame ela é da zona Quem vê de longe acha que ela é a dona Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o coroa não aparece Mas o dono da lancha é o Cabeça Branca O champanhe quem banca é o Cabeça Branca Porque novinha na hora da selfie Junto com as amigas o Valdir Faza nunca aparece Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Quem é? Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quando eu me separei Sofri uma barbaridade Eu bebia demais Nos bares da cidade Eu fiquei sem amor Remoendo a saudade Mas Deus é meu amigo Na sua bondade Me mostrou o caminho Da minha felicidade Agradeço aos amigos Por tanta lealdade Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Eu não morri de paixão Agora estou numa boa Amando de montão Uma outra pessoa Quem está feliz Faz barulho Coisa linda demais Amando mais um sucesso Não sai O teu amor Me faz tanta falta Então pergunta por que Que você não vem Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado Por você Meu bem A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca Amei ninguém A gente ama Uma vez na vida E eu te amo Como nunca Amei ninguém Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor Eu preciso de você Meu grande amor Igual abelha Precisa de uma flor O teu amor O teu amor Me faz tanta falta Aí eu pergunto Por que Por que que você não vem logo O teu amor O teu amor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que Que você não vem Tô te esperando Tô te esperando Tô te esperando Já faz tanto tempo Tô apaixonado Por você Meu bem A gente ama A gente ama A gente ama Uma vez na vida E eu te amo E eu te amo Arrepia, gaiteira Somos um do outro Amor abelha, gaiteira Eu e você Noite e lua Amor abelha, gaiteira Amor abelha, gaiteira Como um farol Na escuridão surge Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Voarei no céu Como um beijá-flor Escreverei no voar Prazer-se e amor Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Se o amor é tudo Somente tudo Tudo eu te dou Quero você Quero você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer? Como é que é? Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Não consigo esquecer você Ouça, meu bem, o que vou lhe dizer? Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Todinha pra mim Eu sou E eu Eu Jefe Quero você Quero você Tinta Eita coisa linda O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca nem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca nem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Só quem tá feliz dá um gritão aí, Porto Alegre O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô te esperando já faz tanto tempo Tô apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca nem ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca nem ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha, precisa de uma flor É coisa linda demais Olha o nosso amor eterno aí Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o sol e o mar Como o sol e o mar Sol no amanhecer Eu e você Noite e lua Sol no amanhecer Eu e você Noite e lua E o fandango tá formado, coisa linda demais Como brilha o sol No azul sem fim Como um farol Na escuridão surgir Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Assim vejo você Meu grande amor Brilhando em mim Olha linda demais Somos um do outro Assim sempre será Nosso amor eterno Como o sol e o mar Sol no amanhecer Eu e você Noite e lua Sol no amanhecer Eu e você Noite e lua E não tem mais Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem O que vou lhe dizer Como é que é Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Eu quero você Quero você Todinha pra mim Olha aí E não tem mais Meu amor Não se esqueça de mim Por favor, diga que sim Eu não consigo esquecer você Eu não consigo esquecer você Ouça meu bem O que vou lhe dizer Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Quero você Quero você Todinha pra mim Quero você Isso é Porto Alegre Brasil Só quem tá feliz Dá um gringão Aí Abri a gaita amigo Vai ver o que o povo Parceiro Viu pra dançar O som da gaita vai encher a sala De um sapateiro Você misturar Nenhum de longe Mas tenho certeza Que não há gaiteiro Que vai me cansar Eu sou de tudo Dois o que lhe é Mas é numa Baneira Que eu vou namorar Eu sou de tudo Dois o que lhe é Mas é numa Baneira Que eu vou namorar Rota a morena A noite inteira Rota a morena No balanço da Baneira O pão da linda diz que desconfiado Doa cusco, nada, bota pé na estrada A noite chega e a estrela brilha Iluminando cantos, matas e encerrar O pensamento firme na morena De cabelos longos, dançando faceira Eu sou de tudo, danço o que vier Mas o que eu gosto mesmo é de dançar a vaneira Eu sou de tudo, danço o que vier Mas o que eu gosto mesmo é de dançar a vaneira Roda a morena a noite inteira Roda a morena no balanço da vaneira Roda a morena a noite inteira Roda a morena no balanço da vaneira Roda morena a noite inteira Roda morena no balanço da vaneira Roda morena a noite inteira Roda morena no balanço da vaneira Tô morrendo de saudade Desde que ela se foi Quem perde a cara metade Fica sofrendo por dois O meu olhar tá no horizonte Desde que ela partiu Cê beijo de ontem Da minha boca não saiu Hoje vou molhar palavras Das minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma braça Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar Alô meus amigos de Querência do Sul Dá essa cerveja na mesa Para ligar o meu canto Me traga logo dois copos Um pra ela e outro pro santo Quando a amada vai embora E já chega a solidão O peito do Valdir chora Beliscando o coração Hoje eu vou molhar palavras Das minhas mágoas afogar Tô com o peito que é uma braça Me queimando pra danar Hoje só volto pra casa Quando minha alma implorar E eu só volto pra Rondônia Quando minha alma implorar Fui criado na campanha Em rancho de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra recordar o meu passado Eu me criei arremendado Dormindo pelos galpões Perto de um fogo de chão Com os cabelos enfumaçados E quando rompe a estrela da água A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arreio, relícia na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Eu escutei o rito do sono Pela no piqueta e relincha com outro todilho Na boca da noite me aparecia um zumbi E me já perto de casa Pra enxicar com a cachorra Eu escutei o rito do sono Pela no piqueta e relincha com outro Um banhadão, um banhadão Eu me criei chupo e bagual Honrando o sistema antigo Comendo feijão mexido Com pouca graça e sem sal E quando rompe a estrela da água A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arreio, relícia na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Eu escutei o rito do sono Pela no piqueta e relincha com outro todilho Na boca da noite me aparecia um zumbi E me já perto de casa Pra enxicar com a guai pegada Eu ando em plataforma Reformando um alambrando na beira de um corredor No cabo de um socador Com as mãos rodeadas de calor E no meu mango dei o estalo Sigo a minha camperiada E uma pedis desconfiada Voa e me espanta o cavalo E quando rompe a estrela da água A quinta chaleira já quase no clare é o dia Eu pingo de arreio, relincha na estrevaria Quanto uma saracura vai cantando em polerada Eu escuto o rito do sono Pela no piqueta e relincha com outro todilho Na boca da noite me aparecia um zumbi E me já perto de casa Pra enxicar com a cachorrada São quatro horas Nesta madrugada fria Neste tormento eu não consigo dormir A solidão no meu quarto é demais Desesperado sem destino vou sair Provavelmente hoje não volto pra casa Quero beber até o dia clarear Enquanto ela amanhece em outros braços Eu amanheço bebendo de bar em bar Oh, 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 saudade Veneno lento que está me torturando Oh, 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 saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando Isso é Santiago Terra do povo dançador de pandan E quando o sol clarear um novo dia Precinta a mágoa que existe em meu rosto Amargurado e solitário vou dormir Pra dar descanso ao cansaço e ao desgosto Isto acontece uma noite atrás da outra Não dorme em casa Não dorme em casa nem uma noite sequer Nem se eu beber toda a cachaça deste mundo Eu não consigo esquecer essa mulher Oh, 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 saudade Veneno lento que está me torturando Oh, 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 saudade Veneno lento que aos poucos vai me matando Aza A percent河 É aqui eu me refero companheiro Aza A iza E aí